Olá, pessoal! Bom dia a todos vocês! Nós estamos dando início a mais uma videoaula de hoje. E nós, então, nessa aula, iremos trabalhar sobre o projeto didático que tem como proposta, esse ano, trabalhar a Frida Carlos. Nós iremos, então, conhecer essa mulher forte, essa mulher guerreira, que lutou aqui por sua identidade, lutou aqui por ser aqui uma grande artista e ser reconhecida aqui pelo seu povo. E aí nós vamos, então, ao longo dessa videoaula, discorrer um pouquinho falando sobre essa mulher, essa mulher que passou por muitas dificuldades até se tornar uma grande artista da América Latina. É a segunda mulher mais famosa da América Latina. Só perde aí para Carmen Miranda. Então, nós iremos, então, falar sobre essa mulher forte, guerreira, e que teve aqui uma estrutura emocional muito grande para produzir as suas obras, e ficaram marcadas aqui para sempre. Então, Frida Carlos, ela era filha de um fotógrafo, que era judeu-alemão, chamado de Guilherme Carlos, e de Matilde Calderón de Gazelo, de González. Matilde Calderón e González, uma mestiça mexicana. Frida Carlos, gente, nasceu em 1907 no México. Aos seis anos, ela contraiu poliomielite, sendo esta a primeira de uma série de enfermidades que ela iria sofrer ao longo de sua vida. Como, por exemplo, acidentes, lesões e operações que sofreu ao longo da sua vida. Dando início, então, a essa heróica, lutadora pela vida, heróica, lutadora, por ser reconhecida como mulher, como independente, como uma grande artista. Ela lutou, então, pelo seu trabalho, pela sua saúde física e pela sua saúde emocional. E aí ela vai dar exemplos dessa mulher forte que soube lidar com as questões emocionais, se tornando uma mulher forte, guerreira e lutadora. Ao contrário de muitos artistas, no começo, não começou a pintura em idade precoce. Ela teve que aprender a criar um meio aqui às sequelas que o acidente havia deixado. Aos 18 anos, ela vindo da escola, ela sofreu um acidente no ônibus escolar, no qual deixou ela uma barra de ferro, passou sobre o seu abdômen, deixando ela aqui com fortes cicatrizes, no qual ela ficou em uma cama durante muito tempo. O seu pai e sua mãe, então, gente, adaptou aí um cavalete, um quadro, para que ela pudesse pintar aí, para passar o seu tempo enquanto ela se encontrava aí acamada. Ao contrário de muitos artistas, ela começou a pintura aqui já da idade bem avançada, porque nós vamos ter aqui artistas que já começam bem jovens. Ela não, ela já começou a pintar, mas já bem mais tarde. Então, aqui é o processo de pintura. E aí, gente, ela começou a pintar os autorretratos. Então, ela se autorretratava nos quadros. Tanto é que os primeiros quadros que foram pintados foram sobre ela. Os pais adaptaram um grande espelho no teto, no qual ela olhava para a sua imagem e reproduzia na tela. Então, sua mãe mandou fabricar um dispositivo especial de apoio para as telas e para as tintas, que permitia, então, que ela pudesse... Só um momentinho, que eu vou beber água aqui. Eu engasguei aqui. Então, gente, a sua mãe, então, mandou adaptar esses cavaletes para que ela pudesse, então, a pintar e aí, olhada, deitada na sua cama, olhando para o espelho que estava no teto. Para que ela, então, pudesse criar seus famosos autorretratos onde expressava seu mundo interior, seus mais profundos sentimentos e emoções. Aqui nós temos, então, uma frase dita pela Frida Kahlo, que ela fala o seguinte. Pinto-me a mim mesma, porque estou com frequência sozinha e porque sou a pessoa a qual melhor conheço. Então, ela vai dizer que... Ela vai pintar aqui os primeiros quadros, porque ela estava sozinha e não tinha outra pessoa melhor que conhecesse ela do que ela mesma. Então, você pode observar aqui dois quadros importantíssimos dela se autorretratando aqui nessas belíssimas e lindas imagens. Em 1928, com 21 anos de idade, tendo recuperado a capacidade de se autolocomover, ela leva, então, as suas obras para um amigo que ela conheceu na faculdade, que já era um importante muralista, que pintavam aí paredes de grandes prédios aqui no México. E ela, então, levou esses quadros para os seus amigos, que era o Diego Rivera, que, inclusive, ele a incentivou e a estimulou aqui a continuar o seu trabalho como pintora. Um ano mais tarde, os dois se casaram. Sobre a influência da obra do marido, ela adotou, então, o emprego de zonas de cor amplas e simples, no estilo propositalmente ingênuo. Procurou, na sua arte, afirmar a identidade nacional mexicana e, por isso, adotava com muitas frequências trajes do folclore e da arte popular do México. Então, gente, era muito comum você ver fotos dela aqui usando os trajes típicos do seu país. Aqui, por exemplo, ela pinta aqui dois momentos, aliás, ela pinta aqui o antes e o depois. O momento que ela está acamada e deitada numa cama e o momento que ela já está recuperada, aí segurando o colete que ela teve que usar durante muito tempo até que ela pudesse sarar aí das enfermidades acometidas por causa dessas várias cirurgias que ela fez. aqui nós temos, então, outros retratos, outros quadros dela aqui e aqui ela vai dizer o seguinte. Acreditava que eu era surrealista, mas não era. Nunca pintei meus sonhos, pintei minha própria realidade. porque o surrealismo, gente, seria aqueles pintores que buscam aqui nos sonhos aqui para pintar pinturas surreais, pinturas que não poderiam existir aqui na vida real, só no imaginário e no sonho das pessoas que poderiam, então, pintar aí essas obras surrealistas. Então, ela vai dizer que ela não era nenhuma artista surrealista, porque ela vai pintar a sua própria realidade, ela vai pintar coisas que ela sofria aí no seu dia a dia, ou as felicidades e as tristezas. Foi ainda de Diego Rivera a ideia de Frida se vestir-se com roupas tradicionais folclóricas, que junto com as sobrancelhas e buço espessos, transformaram-se numa linda imagem de símbolo. Então, um dos idealizadores de pintar ela usando roupas típicas, trazes típicos no seu país, aqui tinha roupas folclóricas, veio, então, do seu companheiro Diego Rivera. O casal tornou-se célebre, aclamado em viagem ao exterior, sendo que a obra de Frida logo ganhou independência em relação ao do marido, criou o seu próprio estilo em peculiar, expôs em Nova York e em Paris, tendo sido a primeira artista mexicana a ter suas obras expostas no Museu do Louvre. Ela foi a primeira mulher mexicana, ela é a primeira mulher do seu país que vai expor aqui no México as importantes obras que ela traz aqui. para o seu cotidiano. Mas o relacionamento entre os dois, entre Frida e Diego Rivera, foi extremamente conturbado, cheio de infidelidade de ambos os lados, tanto dela quanto do dele. Aqui, você pode ver, gente, porque Frida ela sofreu vários abortos, devido até ao problema que ela teve aqui por causa do ocidente. Então, aqui ela pinta esse momento triste dela, e ainda marcado por duas gestações mal procedidas, em que perdeu filhos que poderiam ter dado novas alegrias à sua vida. Aqui você vê outro momento dela, extremamente dilacerada. o escritor Carlos Fuentes, grande admirador de Frida, disse dela uma vez, Frida encontrou a maneira de pintar a dor, de permitir-nos ver a dor e, com isso, refletir a dor do mundo. e ela é a imagem da conquista da adversidade contra vento e maré. Ela representa o que é ser capaz de formar a sua vida e reinventar-se a si mesma e viver de uma forma plena. Frida Carlos é, neste sentido, gente, o símbolo de esperança, o símbolo de poder, de capacidade de encher-nos de força para um setor variado de nossa população, que passa por condições adversas. Quando eu olho, gente, para as obras da Frida Carlos e olhar que é uma mulher simples, uma mulher de família simples, que usou a sua dor, que usou a sua esperança, que usou a sua capacidade de lutar contra tudo isso para se tornar uma grande artista. Então, quando eu olho para a Frida, gente, eu me encho ainda mais de esperança, eu me encho mais do meu coração de poder aqui levar a minha arte, minha arte, porque eu sou artista plático, eu olho para ela e vejo aqui essa força, essa capacidade de um dia tornar-se um artista bem famoso aqui. Então, esse é o meu grande sonho. e quando eu olho para ela, para os quadros, eu vejo que é possível. É um sonho palpável, é um sonho mensurável, é um sonho que pode se tornar realidade. É inegável, gente, que diante de todas as diversidades que a Frida sofreu, apesar da dor física e da dor emocional que marcou a sua vida, Frida, ela lutou pelos seus sonhos, pela felicidade, pela arte e pelo amor. Então, eu quero com esse projeto que vocês olhem para a vida, que vocês conheçam a história de vida da vida e que vocês, gente, enchem os sonhos de vocês de esperança. Busquem sonhar, busquem fazer com que os sonhos de vocês se tornem reais, busquem aqui o amor que vocês têm dentro de vocês. Então, ao olhar para essa mulher, ao conhecer essa mulher, busquem aí dentro de vocês a capacidade de sonhar, a capacidade de viver uma grande história. Nós temos aqui, então, um dos últimos quadros, porque a Frida pintava também muitas frutas típicas do seu país, ela pintava muitas flores exóticas, ela pintava os autorretratos e esse foi um dos últimos quadros aqui pintado pela pela Frida Carlos, que foi intitulada Viva a Vida. Então, ela dá o nome dessa obra aqui como Viva a Vida. E aí, depois, nós temos então aqui a casa dela, que ela pintou essa casa toda de azul, se tornou aqui, gente, o museu da Frida Carlos. Então, hoje, você pode visitar em um museu chamado de Casa Azul. Em 13 de julho de 1954, com 47 anos, Frida Carlos morre devido a uma embolia pulmonar, deixando um legado que ainda impressiona o mundo. Diego Rivera escreveu em sua autobiografia que o dia da morte de Frida foi o mais trágico de sua vida. Quatro anos após a sua morte, sua casa familiar, conhecida como Casa Azul, transforma-se em museu. Então, a Frida vai ter a sua casa transformada em um grande museu aqui para os amantes de sua arte visitada. Então, gente, aqui vou trazer para vocês então essa adaptação que os pais dela fez aqui, essa invenção aqui, para que ela pudesse então pintar deitado na cama. E aqui nós temos então, primeiro, o primeiro autorretrato dela com o traje típico, com o traje folclórico. Tanto é que nas suas obras não vai ter muito isso, a presença dos trajes folclóricos. Ela vai dizer uma certa vez o seguinte, por ser jovem, o infortúnio não assumiu o caráter de tragédia. Eu sentia que tinha energia suficiente para fazer qualquer coisa em vez de estudar para virar médica. tanto é que ela consola com a faculdade de medicina. Mas o acidente fez ela mudar completamente aqui o seu ritmo da sua vida. Então, dois anos após o acidente, ela leva aí os seus quadros para o Rivera e lá eles passam têm relacionamento. Aqui vocês podem ver o Rivera à esquerda em 1940 e aqui você vai ver ela dois dias depois do seu casamento com o Diego Rivera. Em 1929, 1932, ela sofre então um acidente ficando assim toda abalada, o que faz com que mais uma vez se refugie na pintura. E aqui nós temos então dois momentos no qual ela sofreu o aborto que eu disse para vocês anteriormente. Depois, gente, em 1929, ela acompanha então o Diego aos Estados Unidos revelando então o seu talento para o resto do mundo. Lá, ela faz uma exposição em Nova York e passa a ser conhecida mundialmente. Em 1932, ela sofre então um segundo aborto e sua mãe morre, o que deixa ela muito triste e abalada. O relacionamento com o Rivera piora e ele então começa a traí-la. Aqui, gente, vocês podem ver o quadro dela, o seu autorretrato pintando aí as fronteiras entre o México e os Estados Unidos. Na frente dela aqui você pode observar as flores exóticas que eu falei para vocês. E atrás com a bandeirinha do México. E atrás aqui você pode ver a pintura dela aqui mostrando esse momento no qual ela vai para os Estados Unidos. Depois, ela tem uma outra frase que diz o seguinte, eu penso que pouco a pouco eu vou ser capaz de resolver os meus problemas e sobreviver. No ano seguinte, ela separa-se os dois têm novos casos. que continuam assim contra em 1940 e voltam a viver juntos. O segundo casamento foi tão infiel quanto o primeiro, marcado por discussões violentas. Frida construiu uma casa igual a dele ao lado da casa azul onde vivia. Essa casa era ligada uma à outra por uma ponte e eles viviam como marido e mulher, mas sem morar juntos. Aqui você pode ver um outro quadro dela pintando aqui esse momento em que ela rompe com a ideia de submissão de uma sociedade extremamente submissa. Depois, ela diz o seguinte, que houveram dois grandes acidentes da minha vida. Um deles foi o autocarro e o outro foi ter casado com o Diego, que foi um dos longos e piores sofrimentos que ela teve. Em 1932, ela faz novas cirurgias persistentes aqui duras na coluna, um problema de úlcera, ameocrinomexia e ansiedade. Ela conhece alguns intelectuais aqui do comunismo e ela passa a seguir o comunismo. Um desses importantes comunistas é o Leão Troftes, que, inclusive, ela tem até um relacionamento amoroso com esse comunista. E aqui, ao lado direito, vocês veem a casa dela que se transformou em um grande museu, que seria a Casa Azul. Em 1938, Frida conhece André Breton, escritor, poeta e famoso teórico surrealista que a encanta pela sua obra que lhe apresenta Júlia Lévy, colecionador e dono de uma galeria em Nova York, responsável por organizar a sua primeira exposição realizada no ano seguinte. A exposição foi um sucesso que lhe abriu as portas para mais exposições em Paris, por exemplo, onde conheceu artistas como Pablo Picasso, Kandinsky, do Chopin, Max Ennett. Frida, então, foi a primeira pintora mexicana a ter um dos seus quadros expostos no Museu do Louvre em 1953, antes de sua morte. Ela consegue, então, realizar uma exposição de obras na cidade do México. Aqui nós temos, então, ela e o André Breton, que seria, então, esse curador que vai organizar a exposição dela nos Estados Unidos. Em 1939, ela se separa de Diego novamente, desta vez oficialmente, mas oito anos depois, aliás, no ano seguinte, ela volta a casa com ele novamente. Em 1942, ela começa, então, a escrever no diário onde escreve todas as suas obras, todas as suas dores, todos os seus pensamentos. Aqui, um emaranhado de textos, gente, que um sobre a outra, cheio de ilustrações e cores. Aqui, uma sobre a outra. Aqui, gente, como eu disse para vocês que ela passou aqui um momento, que fez a cirurgia, passou um momento usando colete de gesso e ferro, ela então começa a pintar no seu colete. Em 1942 a 1950, ela começa, então, a dar aula na escola de arte lá em Esmeralda, mas a sua saúde piora, então, ela tem uma piora na saúde cada vez mais, o que a obriga a dar aulas na própria casa. Nesse período, ela é obrigada a fazer mais de seis cirurgias e a usar um colete de ferro, ficando várias semanas no hospital e tendo de usar uma cadeira de rodas, devido a essas várias cirurgias que ela foi obrigada a fazer. Em agosto de 1953, ela é obrigada a amputar a perna na altura do joelho, devido a uma sangrena, o que é uma doença causada pela falta de irrigação sanguínea. Amputaram-me a perna seis meses, deram-me séculos de tortura e há momentos em que quase perco a razão. Continuo a querer me matar? Diego é quem me impede de o fazer, pois a minha vaidade faz-me pensar que sentiria a minha falta. Ela disse-me isso e eu acreditei, mas nunca sofri tanto em toda a minha vida. Vou esperar mais um pouco. Aqui nós temos, então, já a imagem dela já é morta, que é uma das características muito comum, gente, dos mexicanos, é tirar foto do morto, né? Porque lá, inclusive, eles veneram muitos mortos. No dia 13 de julho de 1954, vida encontrada morta. A versão oficial, gente, divulgou que ela morreu por embolia pulmonar, mas a hipótese de que ela se suicidou por overdose não é descartada, devido a grande quantidade de remédios que ela tomava. O corpo foi cremado e as cinzas encontram-se depositadas numa urna na Casa Azul, onde hoje é construído o museu dela. E aí, gente, eu vou trazendo aqui algumas reflexões dela, que ela diz o seguinte, espero que o fim seja agradável, espero nunca poder voltar. Frida Carlos. No entanto, o que sabemos é que a sua última realização do diário foi para escrever, eu espero que o fim seja agradável, espero nunca voltar. terá sido suicídio ou talvez escrito como despedida do hospital, por já estar tão vulnerável. Aí, gente, em 2002, é lançado o filme da Frida, e aí, ela recebe, então, o filme recebe dois Oscars, um de melhor maquiagem e melhor trilha sonora. Em 2012, a Vogueira do México estampa na sua capa aqui uma imagem dela, feita pelo fotógrafo Miquelos Muray, aqui da Frida, após a sua morte, Diego Rivera exigiu 15 anos de segredo para as obras pertencentes do casal. No entanto, ele morreu três anos depois e deixou Dolores Romedo, uma colecionadora de arte, como administradora de seu acerto, e ela se recusou a dar acesso até para o Museu da Casa. Somente após a morte, em 2004, os objetos foram tornados públicos aí no museu. E aí, gente, nós temos, então, essa figura feminina que tem aqui como um papel importante na cultura americana, importante na cultura latino-americana, que essa mulher tão forte, essa mulher que, mesmo tendo passado por tantas dores e por tantos sofrimentos, ela usou a arte para embelezar os olhos das pessoas. Então, gente, eu termino essa videoaula deixando para vocês essa mensagem de esperança, de amor, aqui, inspirado na vida carne, para que vocês, então, punham o sonho de vocês para ser realizado. Corra atrás, vá atrás aqui da realização dos seus sonhos. E aí, eu deixo para vocês um grande abraço. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, eu estou disposto e disponível aqui para ajudar a vocês sanarem aí todos os assuntos. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula. Tchau.